Oi, eu sou a Ana e hoje eu vou direto ao ponto para explicar o que são rendimento e liquidez e por que você deve conhecê-los. Os termos rendimento e liquidez são muito comuns no mercado financeiro. Basicamente, rendimento é o quanto você vai ganhar e liquidez é o quão rápido você vai receber seu dinheiro de volta. Como eles têm grande impacto sobre o seu dinheiro, vale a pena entrar em detalhes. Vamos começar por rendimento. O rendimento é o quanto você recebe por um investimento ou aplicação financeira. É simples. Se você investiu R$ 1.000 e depois de certo tempo esse investimento rendeu até R$ 1.005, o rendimento foi de R$ 5. Ele se refere à taxa de retorno de uma aplicação e, por isso, pode ser indicado também por um percentual, que será aplicado sobre o valor investido. Por exemplo, um rendimento de 4% ao ano sobre R$ 1.000 representa R$ 40. Ou seja, ao final de um ano, o investidor terá um rendimento de R$ 40. Agora, vamos falar sobre liquidez. A liquidez de um investimento não está relacionada a quanto ele rende, mas sim a rapidez com que ele pode ser resgatado. Ou seja, quanto tempo leva para o dinheiro retornar à sua conta depois que você pedir o resgate. Isso porque nem toda aplicação financeira devolve o dinheiro na hora. A liquidez pode variar de investimento para investimento. Normalmente, ela é indicada pela sigla D+, seguida pelo número de dias necessários para que o dinheiro retorne à sua conta. Em um investimento de liquidez D+, por exemplo, o dinheiro retorna à sua conta no mesmo dia do pedido de resgate. Ou seja, tem liquidez diária. Já no investimento de liquidez D+, o dinheiro entra na sua conta no próximo dia útil do pedido de resgate. E por que você precisa saber o que é rendimento e liquidez? Ao investir o seu dinheiro ou usar uma conta que ofereça rendimentos, você precisa avaliar tanto o rendimento quanto a liquidez da aplicação. E de acordo com seus objetivos, escolher uma. Pronto, agora você já sabe o que é liquidez e rendimento. Para ficar por dentro de mais dicas financeiras, acesse o nosso blog e assine a nossa newsletter. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar seu like e comentar qual é o próximo assunto do mundo financeiro que você gostaria que a gente explicasse direto ao ponto.